A aula de hoje vai ser sobre carboidratos, a gente vai ver, a gente vai falar muito mais dos monossacarídeos hoje e a gente já está em contagem regressiva para avaliação 2, que vai ser no dia 4 de dezembro. Temos na próxima semana mais uma aula de carboidratos e na sexta-feira estava previsto uma aula de ácidos nucleicos, a primeira parte. Pode ser que essa aula aqui seja assíncrona, então eu vou gravar, não sei se eu vou gravar no horário da aula, se eu gravar no horário da aula eu aviso vocês. No dia 26 vai ser a segunda parte de ácidos nucleicos e aí acaba a disciplina. E aí na semana seguinte, na primeira semana de dezembro, vai ter uma aula de revisão para vocês se prepararem para a segunda avaliação da disciplina, essa avaliação 2 da parte de teoria. Bem, então hoje vamos falar de carboidratos. Carboidratos é a classe de biomoléculas mais abundante de todas as biomoléculas que a gente estudou até o momento. Carboidratos conhecidos, a gente tem glicose, sacarose, que é o açúcar da cana, amido encontrado em muitos e muitos vegetais, e celulose também encontrado em plantas. São alguns exemplos, pouquíssimos exemplos, numa classe de biomoléculas bastante grande. A fórmula geral de carboidrato, por isso que vem o nome, é um carbono e um hidrato, uma água, N vezes. Esse N pode ser maior ou igual a 3 para ser considerado já um carboidrato. Os carboidratos são sintetizados por organismos, as plantas sintetizam carboidrato com fotossíntese, e os seres vivos, os demais seres vivos, incluindo as plantas, podem obter carboidratos através do processo metabólico chamado gliconeogênese. Se essa disciplina tivesse uma parte metabólica, com certeza esse seria assunto de aula, para mostrar como que a gente pega algumas outras biomoléculas e transforma em intermediários que podem ser usados para geração de energia. Existem diversas divisões de carboidratos, e a divisão que eu vou seguir para a aula de hoje é a divisão por grau de polimerização. Então, como o próprio nome já diz, o prefixo mono se refere apenas a uma única molécula de sacarídeo, a molécula simples. De sacarídeos consiste em duas moléculas de monossacarídeos ligadas entre si. O de sacarídeos seria 3 ou mais, uma quantidade limitada. E aqui polissacarídeos, quando a gente tem uma grande quantidade de monossacarídeos ligados entre si. O que eles têm em comum, muitos carboidratos têm o sufixo ose. Isso pode entrar em monossacarídeos, e sacarídeos têm o sufixo ose, alguns oligosacarídeos também, polissacarídeos, mas nem todos os carboidratos têm a terminação ose. Quer um exemplo de carboidrato que não tem a terminação ose? Por exemplo, gliceraldeído, amido. Na verdade, amido é a combinação de dois tipos de polissacarídeos, mas é considerado carboidrato. Então, são nomes que não têm o sufixo ose. Quais desses têm a função de fonte de energia? Todas elas. Então, a gente tem monossacarídeos e sacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, podem servir como fontes de energia. Quais aqueles que podem ter função regulatória? Apenas alguns tipos de oligosacarídeos têm função regulatória, porque quando a gente for abordar os oligosacarídeos na próxima aula, vocês vão perceber que eles estão presentes juntos com outras biomoléculas, como proteína e lipídios. O que tem a função estrutural, deixa eu ver qual que teria a função estrutural, os polissacarídeos. Um exemplo de polissacarídeos tem a função estrutural, é a celulose, encontrada nos vegetais. Os que têm papel de reserva nutricional são os polissacarídeos também. Aí a gente tem amido e glicogênio, como exemplos, polissacarídeos com função de reserva nutricional. Na parte da aula de hoje, a gente vai ficar em cima dos monossacarídeos. Os monossacarídeos, como eu já expliquei, é a forma mais simples dos carboidratos e eles estão presentes na estrutura de ácidos nucleicos. A gente vai ver isso daqui em duas aulas. E a divisão, a classificação de monossacarídeos, a gente tem diversas classificações. A gente pode classificar monossacarídeos em número de carbonos, se eles têm um grupo aldeído, se tem um grupo acetona, se ele tem isomeria D ou ele é um isômero L, se ele tem uma cadeia aberta, fechada. Nesse caso aqui, se ele pode ser um furanosídeo ou ele pode também ser um piranosídeo. E dentre esses aqui, a gente pode ter furanosídeos alfa, beta ou piranosídeos alfa, piranosídeos beta. A forma de cascar os monossacarídeos é bem extensa. Bem, vamos começar aqui pelo número de carbonos. O número de carbonos, a gente usa um prefixo grego, né? Então a gente tem, por exemplo, carboidratos de três carbonos, a gente chama de triose. Aqui a gente tem o gliceraldeído como exemplo, então a gente tem aqui os três carbonos desse carboidrato. A tetrose são os carboidratos de quatro carbonos. Um exemplo aqui é a eritrose. As pentoses, o prefixo peite remete ao número cinco. Um exemplo aqui é a ribose. A exose são os carboidratos, mais especificamente os monossacarídeos de seis carbonos. Então a gente tem aqui a frutose como exemplo. E a gente tem a sucre também de sete carbonos. Um exemplo que eu peguei aqui da literatura é a monoeptulose. É um monossacarídeo que eu nunca tinha ouvido falar antes. E acredita-se que ele é um monossacarídeo encontrado em algumas frutas como o abacaque. É específico, né? Então a gente viu a classificação por número de carbonos. A gente tem a classificação também pelo grupo funcional. Então a gente pode dividir os monossacarídeos que contêm um grupo aldeído. Essa função orgânica que é uma função aldeído. Ela é encontrada geralmente nas pontas, nas extremidades das moléculas. Mas a gente também pode ter monossacarídeos que contêm um grupo cetona. No caso de aldeídos, a gente chama de aldose. Então aproveitando o sufixo de carboidratoose. E aqueles que tem cetona, a gente chama de cetose. Entre aqueles que eu mostrei no slide anterior, a gente tem aqui aldose, uma aldose, uma ribose, uma aldose também. E nesses dois aqui fazem parte da cetose, enquanto que esses três aqui. E com todos aldoses. Aqui só para vocês observarem a importância de se dividir também através do grupo funcional. É o fato de a gente ter carboidratos com números iguais de carbono. Ambos são exoses. Aqui é uma exose, aqui também é uma exose. A disposição das ligações é praticamente a mesma. Com exceção aqui dos carbonos 1 e 2. Porque aqui é onde a gente tem a função aldeído. E aqui a gente tem a função cetona. Que faz distinguir, então, de uma cetose de uma aldose. Então a gente pode ter cetose e aldose com números iguais de carbonos. Eles são isômeros de composição, mas diferem pelo grupo funcional. Só por curiosidade, essa exose, que é uma cetose de seis carbonos, ele é chamado de frutose. É o açúcar encontrado nas frutas. E esse carboidrato de seis carbonos, aldose, esse aqui é a famosa glicose. Outra divisão bastante utilizada é para distinguir os carboidratos D de L. E aí a gente tem que relembrar aquela primeira aula de funções orgânicas, quando a gente abordou o conceito de quiralidade. Isso aqui tem muito a ver com quiralidade. Então vamos pegar o gliceraldeído, por exemplo. Esse aqui é o isômero D. Então a gente chama de D-gliceraldeído. Então o D maiúsculo é para distinguir, que é esse isômero. E a gente tem aqui o L-gliceraldeído, o enantiômero desse outro aqui. Então a relação entre o D e L é uma questão de quiralidade, ou seja, se a gente fingir que tem um espelho aqui, esse aqui seria o objeto, esse seria a imagem. Lembra que para a gente ter quiralidade, uma das formas de a gente identificar se uma molécula vai ser quiral ou não é procurar um carbono com quatro substituintes diferentes. Aqui eu estou exemplificando com a BCID. O carbono quiral aqui em questão é esse daqui. A gente tem aqui as quatro ligações diferentes. A gente tem o hidrogênio escondido aqui, e aqui a gente tem o gliceraldeído escondido. Se vocês lembrarem, quando foi dada essa aula, a gente tem essa ligação um pouco mais grossa e essa ligação tracejado. Eu vou explicar mais para frente o que significa esse tracejado e essa ligação mais grossa, que a gente chama ligação em cunho. Para a gente saber por que esse é D, porque esse se chamou de L, porque não o contrário. Para a gente saber quem é D e quem é L, isso aqui foi proposta justamente pelo próprio Fischer, e o Fischer bolou um esquema para você distinguir mais facilmente um do outro e atribuir quem vai ser o D e quem vai ser o L. Então a gente precisa aprender a fazer projeções de Fischer. A projeção de Fischer é você pegar essa molécula que está desenhada em perspectiva, igual a esses dois, e projetar ela no plano do papel. Vamos entender um pouco mais como que se faz essa projeção de Fischer. Só relembrando aqui, quando a gente tem estruturas desenhadas desse jeito, essa ligação mais grossa significa que ela está apontada para frente do plano, está saindo do plano. É como se ela estivesse apontando assim para você. Agora, quando a gente tem uma ligação tracejada, ele está meio que apontando para trás do plano. Então seria algo mais apontando para trás do plano, uma coisa assim. Agora vamos aprender como que faz para transformar isso em projeções de Fischer. Criei uma mandinga aqui, mas eu não sei se vai funcionar para todos os casos. A primeira coisa que eu sugiro é colocar a carbonila para cima. Considera a cadeia carbônica, ou seja, os carbonos vão ter que ser dispostos na vertical. As ligações horizontais vão ter que ser sempre voltadas para fora do plano, ou seja, para frente apontando na sua direção. Então vai ser alguma coisa mais ou menos desse tipo. Então aqui já tem mais ou menos uma ideia da projeção de Fischer. Então eu coloco a carbonila para o norte, para cima. Os três carbonos estão na vertical. As ligações horizontais, a gente só tem um carbono quiral, então é justamente esse carbono aqui, que eu estou marcando com a estrelinha, é esse carbono aqui. E a gente tem que apontar, dispor as ligações como se estivesse apontando para frente. E se o OH estiver no lado direito, significa que eu tenho um isômero D. Se ele estiver apontando para o lado esquerdo, ele vai ser o L. Então redesenhando aqui, então a projeção de Fischer, a gente faz uma cruz nessa parte, coloca o OH do lado direito e o OH do lado esquerdo. Olhando assim, só um risco, só uma cruz, não dá para saber à primeira vista, se a gente não conhecer a projeção de Fischer, dá uma falsa impressão de que está tudo no plano. Mas a projeção de Fischer, a gente representa desse jeito, mas na verdade ele está ilustrando isso aqui. Então aqui eu tenho o gliceraldeído, eu tenho os dois isômeros, mas eu vou pegar só um deles, tá? E a gente vai descobrir quem que é quem. Vamos colocar mais ou menos a forma que estava lá no slide anterior. Então eu coloco o aldeído aqui, aqui está o aldeído, aqui está o carbono, eu tenho um hidrogênio para frente e o OH para trás, o hidrogênio para frente e o OH para trás, e aqui eu tenho o CH2OH, que não tem quiralidade. Esse é o carbono quiral. Se ele está com o OH para trás, pelo desenho do slide, ele deve ser o L. Isso aqui, então vamos fazer a mandinga aqui de atribuir V e o L. A gente pega a carbonila, põe para cima, norte, coloca a sequência de carbonos na vertical e coloca as ligações que estão na horizontal voltadas para você. Então tem que estar mais ou menos assim. Não pode estar assim, porque a ligação vertical aqui está apontada na minha direção, para trás. Então a gente coloca eles para frente. Então você vê aqui que agora eu tenho o H no lado direito e o H do lado esquerdo. Então que isômero do glicerado ainda é esse? Se o H está do lado esquerdo de vocês, espero que não esteja refletindo a imagem, ele vai ser o L. Agora vamos fazer um caso mais difícil, que é a frutose. A frutose, estou com ele aqui na mão, mas vamos tentar ver primeiro no slide e depois a gente tenta ver por aqui. Bem, no caso da D ou L frutose, a gente segue a mesma mandinga aqui, põe a carbonila para cima, põe a cadeia carbônica na vertical, a gente põe as ligações horizontais voltadas para frente, para fora do plano. Então essas ligações horizontais aqui que eu estou marcando, são as ligações horizontais. Todas elas no modelinho, a gente tem que fazer mais ou menos assim, apontando na direção de vocês. E aí a gente, agora, como a gente tem vários carbonos quirais, esses três, essa tecla de carbonilato, ele tem três carbonos quirais. Qual carbono quiral que a gente vai usar para atribuir o D e o L? Aí entra a mandinga 4 aqui, a gente procura o carbono quiral mais longe da carbonila. A carbonila está aqui, o carbono quiral mais longe, geralmente é o último, é esse daqui. Então, esse aqui é o carbono quiral mais longe da carbonila. E aí a gente analisa, então, o OH. O OH, nesse caso, aqui está no lado direito, por isso que ele é D. Enquanto que nesse aqui, esse aqui é o carbono quiral mais longe da carbonila. a gente vê aqui que o OH está do lado esquerdo, é o L. Essa molécula de frutose é a molécula que está aí no slide. Agora, eu não lembro se é o D ou se é o L. Vamos tentar descobrir. Esse azul aqui é o OH do lado direito, só para usar como referência. E aqui está a carbonila, pessoal. Olha aqui, ó. Então, você vê que no modelo, no modelinho, fica bem difícil a gente saber se isso aqui é D ou L. Então, o que a gente faz? A gente faz o mesmo procedimento do gliceroldeído. A gente põe isso aqui no norte, aponta para cima. Então, eu posso apontar assim ou assim. Tanto faz. Eu estou pendurando ele pela carbonila. Agora, eu vou colocar todas as ligações voltadas na direção de vocês. Então, a carbonila está aqui. A gente tem o CH2OH. Já apontei esse na direção de vocês. Esse aqui, ó. Eu vou apontar também para vocês. Esse outro aqui de baixo também eu vou apontar para vocês. É um trampo. E esse último aqui é o último carbono. Então, se eu dar uma esticadinha, essa é a parte mais difícil. Olha, eu estou mostrando os três carbonos quirais aqui. A carbonila está aqui em cima. Estou balançando ele aqui. Eu tenho o primeiro carbono quiral, o segundo carbono quiral e o terceiro carbono quiral. O terceiro carbono quiral, ele está apontando para que lado? Para a direita. Ele é esse daqui, ó. Esse último carbono aqui, não é quiral? Não, esse último carbono aqui que está bem escondido é um CH2OH. Só pelo fato de você ter dois hidrogênios no mesmo carbono já desconfigura o caráter de LCK. Então, a gente só vê esses três mesmo. Então, esses três aqui, que eu não estou conseguindo segurar direito. Você está vendo bem as bolinhas vermelhas que são os oxigênios? A primeira bolinha está no lado esquerdo, a segunda está no lado direito, a terceira está no lado direito. igual a quem? Ao D ou L? Ao D. Certo? É um trampo do diabo para você fazer essas projeções de ficha. E você precisa ter uma visão tridimensional, não é todo mundo que tem visão tridimensional. Então, é meio trabalhoso para você conseguir chegar a partir daqui, a partir disso aqui, virar isso aqui. Então, juntando tudo que a gente viu até agora da classificação de carboidratos, a gente tem uma árvore aqui, a gente pode montar duas árvores. Essa árvore aqui é a árvore das aldoses e aqui a gente tem a árvore das cetoses. Aldoses são aqueles todos os carboidratos que tem aldeído, né? Aldeído, aldeído, aldeído na ponta. As cetoses são todas aquelas que tem carbonila de cetona na estrutura. Aqui são as aldoses de três carbonos, então aqui a gente tem as trioses, essa é a única triose que a gente consegue fazer. As eritroses são as tetroses. Aqui é a única tetrose que a gente consegue fazer para ser uma cetose, né? Uma cetose de quatro carbonos, só existe um. Aqui são as de cinco carbonos, né? Tem toses. E aqui embaixo as exoses, tanto desse lado como desse lado aqui. A glicose, que é um dos açúcares mais conhecidos, está aqui. Ela é uma aldose, enquanto que a frutose, que é o carboidrato bastante conhecido, também está aqui. Olha que engraçado, tem um açúcar chamado psicose. Não pergunta onde vem esse nome, pessoal. A gente tem a xilose, se você tem uma reação química que a gente reduz a carbonila, ele é o parente do xilitol, pessoal. Então, para fazer xilitol, o xilitol é sintético, a gente pega a xilose, que é natural, e transforma em xilitol. Então, a gente viu até agora a classificação pelo número de carbonos, se é maldose ou cetose, se é D ou L. Agora, chegou o mais difícil, a classificação mais difícil, que é quando ele está na forma aberta ou na forma fechada. A classificação de forma cíclica ou acíclica, né? Se ele está aberto ou fechada, a gente viu até agora todos esses aqui são monossacarídeos de cadeias abertas, né? A gente tem uma cadeia linear, toda cadeia aberta. E os monossacarídeos de solução pode estar em equilíbrio com a forma aberta e também com a forma cíclica, que é a forma fechada. E aí, no caso, a gente pode ter duas situações. A gente pode ter piranoses e furanoses. De onde vem esses nomes piranoses e furanoses? O piranose vem do pirano e a furanose vem do furano. O pirano, ele é um composto cíclico de quantos membros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis membros, onde a gente tem um oxigênio e cinco carbonos. O furano é um composto cíclico de cinco membros, onde um dos membros é oxigênio e os outros quatro são átomos de carbono. Então, as furanoses e piranoses vão seguir mais ou menos esse padrão aqui. Esse lance de alfa e beta a gente vai ver já já, pessoal, que é muito suado. De onde vem, então, as piranoses e as furanoses? Vamos pegar a frutose, que pode ir os dois caminhos? Se vocês olharem aqui, nesse esquema, a gente tem aqui a frutose e macetose de seis carbonos. Esse aqui é D porque o OH aqui, mais longe, ele está lá do direito, ok? Mas essa frutose, essa molécula, é uma das espécies que pode apresentar a solução. Ele pode estar na forma aberta e aqui está na forma cíclica, na forma fechada. Então, na forma aberta, esses oxigênios que estão em azul e vermelho, eles podem ser atraídos por esse carbono aqui da acetona. Aqui, existe uma reação orgânica muito conhecida, que é o ataque à carbonila. A gente tem uma ligação bastante polarizada, que é o carbono-oxigênio, e esses oxigênios aqui possuem pais de elétrons desemparelhados, dois pares. Esses pais de elétrons, quando eles têm uma densidade de carga negativa, eles podem ser atraídos por esse carbono com densidade de carga positiva. É uma reação que a gente chama de nucleófilo-eletrófilo. Então, esse aqui pode atacar aqui ou esse aqui pode atacar aqui. Se for o azul, como está mostrando aqui, ele fez essa projeção e colocou meio que de lado e mostrou, está mostrando os pares de elétrons do oxigênio azul atacando a carbonila que está por tosse dentro da própria molécula. E aí, ele vai ciclizar. E aí, quando eu ciclizo aqui, eu vou formar um anel de qual tamanho? Oxe! Ele vai formar um anel de um, dois, três, quatro, cinco membros. Onde que estão esses números aqui? Está aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Então, um vai se ligar com cinco, eu vou formar, no caso aqui, uma furanose. Esse oxigênio aqui em vermelho também pode fazer a mesma coisa que o azul fez. ele vai atacar o carbono carbonílico. Só que aqui no caso a gente vai formar um anel de seis membros. Se a gente numerar então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ele vai formar um anel de seis membros, então vai ser uma piranose. Então, o que eu quero mostrar aqui é que os monossacarídeos eles podem estar na forma aberta ou na forma fechada. E quando eles fecham, eles podem, dependendo da estrutura do monossacarídeo, ele pode ser um furanosídeo ou um piranosídeo. E olha que interessante, os dois aqui, dois exemplos, eles estão mostrando que é alfa. E aí vem a parte punk tentar mostrar o que é alfa, beta. Essa carbonila aqui, pessoal, não sei se vocês estão acordados ainda, mas essa carbonila, ele tem uma geometria planar. Esse carbono aqui é a hibridização SP2, então ele é planar. Então, imagina isso aqui como três pontos definindo um plano. Uma carbonila geralmente é planar. Então, uma vez que ele é planar, há a possibilidade do oxigênio aqui atacar por baixo ou ele atacar por cima. Então, esse oxigênio, na hora que ele vai atacar, como está representado na figura, ele pode atacar tanto por cima como por baixo do plano da carbonila. E aí ele pode levar a duas possibilidades. Aqui ele está lançando uma só. Ele está atacando aqui por cima e o H está aqui embaixo. Então, nesse caso aqui é o alfa. Mas se você fizer essa mesma reação atacando no outro lado, você pode ter o que a gente chama de beta. E aí, nesse carbono aqui, onde ele fechou, a gente tem aqui as duas possibilidades. e quando a gente tem as duas possibilidades discriminadas aqui nesse carbono, esse carbono aqui é justamente o carbono que a gente chama de carbono anumérico. Como que eu sei, como encontrar o carbono anumérico? O carbono anumérico, você consegue achar uma maneira rápida se você procurar um carbono que tenha duas ligações a oxigênios diferentes. Tá aqui, eu tenho um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Nesse aqui eu tenho um oxigênio aqui e um oxigênio aqui. Se você observar, os outros carbonos estão ligando em apenas um oxigênio. Então, aqui, eu identifiquei rapidamente esse carbono como carbono anumérico que ele está ligado a esse oxigênio e esse outro oxigênio. Aqui, aqui, oxigênio, oxigênio. Então, esse aqui é um carbono anumérico também. Esse também é um carbono anumérico também. Como distinguir, então, o alfa do beta? Aqui, repetindo de novo o ataque aqui agora, na glicose. A glicose também pode ciclizar e aí a gente cicliza preferencialmente para dar uma piranose. Então, o nome mais formal da glicose na cadeia fechada é a glicopiranose. E aqui, eu estou mostrando as duas formas aqui, alfa e beta possíveis. Quando você fecha, o alga pode estar para cima ou para baixo. Se estiver para cima é beta, se estiver para baixo é alfa. Se o OH estiver para cima, ele vai ser beta e se o OH estiver para baixo, ele vai ser alfa. Mas não é tão simples de enxergar isso. Primeiro que você precisa achar o carbono anumérico e você precisa colocar molécula mais ou menos exposta desse jeito. Cada líquido põe as moléculas cíclicas de carboidrato de maneiras diferentes. Então, é muito difícil você memorizar por aqui. Existe uma maneira mais fácil de identificar o alfa e o beta. Então, se o OH estiver para baixo e o CH2OH, o carbono aqui, procurem na molécula do açúcar um CH2OH, que é essa porção aqui. Se eles estiverem em lados opostos, alfa, se eles estiverem apontando no mesmo lado, aqui o CH2OH e o OH, eles estão apontando, os dois estão apontando para cima, então aqui é beta. Aqui ele está apontando para cima. Professor, essa estrutura aqui não está, está em diferente toda essa estrutura, né? Pois é. Está entendendo mais ou menos como é o alfa e o beta? Então, alfa, o OH e o CH2OH estão em lados opostos e no beta o CH2OH e o OH estão apontando do mesmo lado. Ele está um pouquinho torto, mas ainda apontando para cima. Qualquer um dos seis membros, principalmente esses que têm carbono, olhando de assim parece que eles são planares, né? Mas se você olhar de lado, olha só, se vocês olharem um pouco de lado, vocês vão ver que eles têm, ele faz um zigue-zague. Como o carbono faz quatro ligações e ele tem geometria telédrica, né? Principalmente quando ele está saturado, então ele tem essa disposição um pouquinho que é semelho que a gente chama cadeira. Vocês estão vendo? Tá? Ele está para baixo, para cima, para baixo, para cima. E aí, à medida que eu vou girando, eu vou vendo esse padrão de cadeira. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, eu estou vendo assim, vou girar um pouco a cadeira de novo, se eu girar um pouco a cadeira de novo, tá? Se eu olhar por cima, aí não tem jeito, parece que é um plano só. Só que se eu olhar de lado, você vê que ele não é os seis átomos não estão ocupando o mesmo plano. Isso que eu queria dizer. Como cada cabo faz quatro ligações, eu estou colocando aqui em verde e branco para distinguir as outras duas ligações. E olha que interessante, aqueles que estão com uma ligação ligada, estão ligados com uma bonha branca, estão apontados, quando eu estou segurando desse jeito, eles estão na vertical, né? Aqui, ó, temos três apontando na vertical para baixo e tem esses três aqui apontando também na direção vertical. Quando eu tenho essa ligação que está apontada verticalmente, a gente chama isso aqui de ligações axiais. Eu estou explicando algo muito específico que é a respeito dos substituintes de anel de seis membros. E esses que estão em verde, se eu colocar de volta mais ou menos olhando por cima, parece que eles estão apontando para fora do anel, né? E eles estão apontando mesmo para fora do anel, eles estão meio que no... meio que na horizontal, vamos dizer assim. E aí, nesse caso, a gente chama isso de ligações equatoriais. Então, essa ligação, essa, 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 a gente chama isso de equatorial. Então, a forma que os livros de bioquímica desenham, para facilitar o entendimento, ou eles desenham mais ou menos assim, em perspectiva, só que o anel de seis no mesmo plano. é, no ponto de vista bioquímico, isso não vai afetar em nada, mas no ponto de vista químico, né, principalmente em química orgânica, a gente leva em consideração a geometria da molécula. Então, essa geometria não é totalmente planar. Essas bolinhas em verde sempre vão ficar equatorial e as brancas vão ficar equatorial? Não. Por isso que é legal comprar um modelinho desses aqui. Aí o que acontece, essa molécula não fica parada, ela, se mexe, ela gira, ela aumenta, diminui um pouco, as ligações se movimentam, tá? E ocorre uma coisa que a gente vê bastante nessas estruturas, é o que a gente chama de inversão de cadeira. Então, as ligações podem se alternar. Se eu colocar esse carinho que está para cima, né, estava do jeito que estava antes, mas se eu colocar ele para baixo agora, olha o que aconteceu. agora, quem está aquatorial são os verdinhos e quem está equatorial são os branquinhos. Isso acontece nessas estruturas de seis membros de açúcares também. E aí, isso aqui vai dar a explicar, por exemplo, a estabilidade entre alfa e beta. A energia do alfa, pode voltar para o slide, pessoal, a energia do alfa e a energia do beta são diferentes em termos de estabilidade. No caso aqui, você vê que no beta o OH aqui está na equatorial, ele está apontado meio que para o lado, né, enquanto que aqui ele está na axial. O que eu queria mostrar aqui é, o slide mostra também a maneira de a gente enxergar se é alfa ou beta. aqui o OH está para baixo e o CH2OH para cima, alfa. Se eles estiverem no mesmo lado, beta. No caso aqui dessa moleca de frutose, a gente olha esse CH2OH. Eles estão apontados em direções opostas, alfa. Se eles estiverem apontando no mesmo lado, beta. Então, a gente acabou a parte, só a parte de monossacarídeos. Então, a gente teria que falar ainda de dissacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Eu vou encerrar a aula quando eu acabar os dissacarídeos e a aula que vem vai ser mais os oligosacarídeos e polissacarídeos. Bem, os dissacarídeos, como o próprio nome já diz, é a junção de dois monossacarídeos. Então, a gente tem como exemplo aqui dois dissacarídeos bastante conhecidos, a sucrose, é do inglês a sacarose, sacarose é o açúcar da cana de açúcar, tem também na beterraba e alguns outros vegetais, a lactose é o açúcar encontrada no leite. E aqui, começa a complicar um pouco na hora de explicar como que se unem os dois monossacarídeos. Os monossacarídeos geralmente eles se unem através do carbono numérico, então o carbono numérico geralmente é o carbono um ou dois, ele é o primeiro se for um piranosídeo e geralmente é o dois se for um furanosídeo. Mas a gente identifica fácil aqui o carbono numérico com o oxigênio e o oxigênio. Ele está ligando aqui no quarto carbono de uma outra molécula de um monossacarídeo, no caso aqui uma glicose. E o carbono numérico está aqui. então eu fiz a lactose a gente fala que é um disacarídeo formado por um monossacarídeo uma galactose beta no carbono 1 ligado ao carbono 4 da glicose. Enquanto aqui a sacarose ela é um disacarídeo que está ligado entre o alfa do carbono numérico de uma glicose e ligado agora não lembro se é vírgula ao tracinho acho que é alfa 1,2 tá? Ligado ao 2 da frutose que aqui também é um carbono numérico tá? Aqui é um carbono numérico aqui ó. Então o que eu quero mostrar aqui em disacarídeos é as ligações podem ocorrer entre dois carbonos anuméricos como a gente tá vendo aqui ó um carbono numérico se ligando a um outro carbono numérico ou entre um carbono numérico e um outro oxigênio de um outro carbono que não necessariamente seja anumérico pode variar bastante essa ligação. Além de variar entre o tipo de monossacarídeo ele varia também na forma que eles se ligam. Então e outra coisa aqui a gente tá vendo ligações com monossacarídeo beta e aqui pode ocorrer também ligações com monossacarídeos alfa então disacarídeos pode ocorrer entre alfa e beta monossacarídeos em posições diferentes. Pessoal vou explicar também mais pra frente uma coisa que os livros de bioquímica apresentam é essa ligação curvada uma coisa que eu não gosto muito mas os livros de bioquímica usam bastante. Os livros mais antigos de bioquímica mostram essas ligações antigamente mostravam assim fazendo um canto aqui e esse outro aqui anterior faz uma curva existe ligação curvada nunca vi o mais correto não é nem esse aqui quer dizer esse aqui a ligação estaria mais correta esse aqui está muito errado porque isso aqui dá uma falsa impressão que eu tenho um carbono escondido aqui mas não tem carbono é uma ligação só aqui no caso eu estou mostrando o mesmo de sacarídeo nos três exemplos que é a maltose a maltose envolve então uma uma ligação alfa 1,4 entre glicose e glicose uma maneira mais correta em termos químicos seria algo mais ou menos parecido com isso então eu desenharia as estruturas na forma de estrutura cadeira colocaria as ligações equatoriales e axiais e aqui eu mostro como que a ligação está sendo feita aqui entre esse carbono numérico você vê que o OH está para baixo então aqui é alfa esse aqui é o primeiro carbono aqui também seria um outro carbono alfa só que aqui está no 1,2,3,4 e aqui seria o quarto carbono então a gente chama de alfa 1,4 tá dúvidas? pessoal como teve muita informação até agora eu vou para a aula já por aqui e a aula que vem eu vou começar falando já de olímpicos sacaríticos e polissacaríticos eu sei que ficou um pouco pesado principalmente com esses conceitos novos e principalmente por causa dessas coisas aqui mas gostaria que vocês acessassem vou ver se eu consigo achar mais ferramentas de visualização de estruturas para ajudar a vocês entenderem um pouco mais principalmente instâncias da nomenclatura de IL de carboidratos que também serve para aminoácidos tá então aqueles conceitos que a gente viu de aminoácidos de IL também se aplicam aqui tudo bem? dúvidas da aula que vem eu vou começar falando dos carboidratos de maior tamanho e falar mais sobre os polissacarídeos dos papéis dele no organismo tá o redutor que é uma coisa que eu não comentei mas eu comentei na aula de laboratório também é muito importante tá pode cair tanto na parte de laboratório como parte de teoria também então eu vou encerrar a aula já para vocês terem um pouco mais de horas de sono tenham uma boa noite descansem bastante e até mais pessoal tchau tchau